Olá, a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma rúbrica O Mundo do Emprego no Minuto, é uma rúbrica da responsabilidade do projeto Conecta a Vidas, no âmbito do programa Escolhas, aqui na Associação Caminhada, Associação Cristã de Apoio Social e com a preciosa ajuda e participação e promoção do Jornal da Ponte. Hoje quero falar acerca, como sempre digo, de alguma coisa muito importante, sempre vos digo que é uma coisa muito importante, mas esta cada vez mais, tem a ver com a saúde mental. A saúde mental na adolescência e na juventude. E desde que nós tivemos esta questão da pandemia, é possível observar cada vez mais comportamentos, às vezes as pessoas nem se percebem do que é um comportamento que tem a ver com alguma disfunção ao nível da saúde mental, mas quando se fala disso, que se transporta isso para um contexto de laboral, é muito complicado quando se percebe que a pessoa não tendo noção de que tem ali um problema qualquer de saúde mental e se vai encontrar com um mercado de trabalho, pode arranjar um problema ainda maior. Questões relacionadas com a depressão, o burnout, são situações muito complicadas, que depois levam a outro tipo de comportamentos como consumos e afins. E portanto nós vamos estar agora aqui durante algum tempo a falar sobre questões específicas da saúde mental e relacioná-las com o mundo do emprego. Portanto, tu fiquem atentos, fiquem atentas, ok? Porque esta é uma questão muito importante, muito importante, porque se é uma boa saúde mental, também é muito complicado ter uma boa saúde a nível laboral, ok? Boas pesquisas! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri